Atenção para as ofertas imbatíveis da Marabras, a especialista em móveis. Começou a maior venda de varejo de todos os tempos, operação DC da Marabras. Prestem atenção, você está querendo dar uma renovada na sua casa, trocar todos os móveis de uma só vez, essa é a oportunidade. Você vai pagar tudo com até 90% de desconto. E só quem é especialista em móveis pode oferecer isso a você. Prestem atenção nas ofertas. É isso mesmo, Cris, olha só essas ofertas. Cozinha super espaçosa com 4 portas, 3 basculantes e prateleiras internas por apenas R$ 359,00 à vista ou em 10 vezes sem juros no cartão de R$ 35,90. Só 10 de R$ 35,90. Olha só esse conjunto estofado de canto, revestido em chenille por apenas R$ 599,00 à vista ou em 10 vezes sem juros no cartão de R$ 59,90. Uma parcela que cabe folgada no seu bolso. Viu só? São móveis de qualidade para o seu quarto, sala, cozinha, para a tua casa toda. Tudo com o melhor preço, melhor atendimento. Só a Marabras pode oferecer isso a você. Vem para a Operação Descida Marabras, porque com certeza você vai ter até 90% de desconto e só realizar o teu sonho de ter uma casa novinha. Marabras, preço menor, você sabe, ninguém faz.